Respire devagar, não se mexa e fique calmo. Essas são as principais ações a se tomar para quem está ficando sem oxigênio. Mas será que isso funciona? E se acabar o oxigênio da terra? Infelizmente as notícias não são muito animadoras. Mas fique calmo, que talvez nunca chegaremos a ver isso. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou e quer saber mais sobre esse assunto, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma curiosidade que vai deixar você sem ar. Sabemos que os fictoplanktons que existem nos oceanos é o principal responsável por produzir o oxigênio que respiramos. E claro, as florestas, como a Amazônia, são consideradas o pulmão do mundo. Não pelo fato de produzir oxigênio, mas pelo fato delas filtrarem o CO2 que existe na atmosfera e transformá-lo em oxigênio também. Já nós, seres humanos, precisamos muito desse gás, que é o terceiro mais abundante no universo, perdendo apenas para o hidrogênio e o hélio. Já os humanos precisam de cerca de 200 gramas desse gás por minuto e o corpo humano retém cerca de 1 quilo desse elemento. Ou seja, sem ele, perdemos a consciência em cerca de 4 minutos. Claro, levando aquela ação que eu falei no início a sério. Mas e se acabar o oxigênio da Terra? O que acontece? Bem, a resposta é óbvia. Adeus seres vivos no planeta. Pois tudo aqui precisa dele para viver. Em um estudo realizado em 2021, cientistas previram que em cerca de 1 bilhão de anos, a Terra não terá mais oxigênio, transformando o planeta em uma grande bola de rocha estéreo. Segundo eles, o processo da Terra ficar sem ar será lento e gradual. E tem a ver com o aquecimento do Sol que vai esquentar tudo por aqui. O que vai acabar por matar as plantas terrestres e depois os fitoplânctons, transformando a Terra em algo parecido com Vênus. Então, não devemos nos preocupar com isso, já que vai levar 1 bilhão de anos? Pelo contrário, nossas atitudes hoje estão acelerando esse aquecimento, o que pode reduzir essas previsões. Ou seja, nós humanos não somos um fator de destruição apenas. Somos um catalisador desse processo, acelerando a nossa própria extinção. Então, quando esse momento chegar, os humanos que ainda estiverem aqui não vão precisar se preocupar em respirar devagar ou ficar imóvel para economizar oxigênio, pois não vai adiantar e vamos sucumbir à nossa própria sorte. Mas fique calmo, que provavelmente os humanos já terão encontrado outros planetas e avançado tecnologicamente para mudarmos de planeta ou de sistema solar e salvar o que restar da humanidade. E você, o que acha disso? Sabia que vamos ficar sem oxigênio? Você procura preservar o meio ambiente? Você se preocupa com as florestas do mundo? Você sabia que uma árvore produz cerca de 117 quilos de oxigênio por ano? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui!